A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Sente-se. Leo, esse é John Webber. Ele é advogado sênior. Vem para te defender. Eu fui convocado, mas na verdade eu não quero. E? Por que você não vai embora? Porque seu caso é tão ruim que ninguém mais quis pegar. Eu já falei pra você. Eu não quero você me defendendo. Eu não quero falar. E não quero ver você também. Já cumprimos com as nossas obrigações. Vamos embora. Espera aí. Eu já cansei dessa porcaria. Eu passei muito tempo trabalhando nesse caso. Me escute, Leon. Pode estar se sentindo muito mal, mas vai piorar depois que te derem a pena de morte. Eu conheci a sua mulher, a sua filhinha, a Esmer. Quando foi a última vez que a viu? Há seis meses? Eu li no seu arquivo que você era um guarda de prisão. Sugiro que descubra o que está reservado para você. Converse com os guardas quando voltar para a cela e pergunte para ele sobre o Corredor da Morte. Eu sei o que acontece no Corredor da Morte. Eu trabalhei nele. Você trabalhava na prisão de segurança máxima quando houve o crime? Você é muito jovem. Eu comecei a trabalhar lá a questão de dois anos. No enforcamento? Me deixe em paz. Ninguém se impune ao matar sete pessoas. A não ser que seja da polícia, é claro. De falta de sorte, meu amigo. Não existe defesa para um ato desse. Não. O cara já está morto. Muito bem, Andrew. Bom, vai mais para trás. Tem mais chance de pegar a bola. Veja por este lado, John. Todo mundo já pegou um caço ruim uma vez ou outra. Você só pegou um sem esperança. Com os soldados que voltam do combate, uma minoria sofre de colapso mental após uma experiência traumática. Mas apenas uma minoria pequena evita o colapso após uma exposição prolongada. Que é o que teria sido. Na verdade, ele me lembra dos veteranos que eu tratei. Eu diria que ele está em estado semelhante de colapso emocional. Então, o que está dizendo sobre a acusação é que seus testes não provam colapso mental, mas também não descartam a possibilidade de que ele possa ser um racista ou psicopata. Minha opinião, algo provocou uma resposta violenta. Sabe o que provocou essa resposta? Receio que não. Então, doutora Slybers, pode não ter sido uma resposta? Sim, correto. Sim, correto. O julgamento de Leon Labuskacni, o homem que matou os sete membros do Mamalone Futebol Clube, começa nesta semana na Corte Suprema de Pretoria. O defensor dos Direitos Humanos, John Weber, que está defendendo Labuskacni, é conhecido internacionalmente como um opositor à pena de morte. De acordo com fontes policiais, os motivos que levaram Labuskacni a atirar não são claros. E qualquer ligação com organizações da direita são puramente especulações. Labuskacni se recusa a fazer declarações. Não vamos ter muitas chances, Leon. Quando estiver testemunhando, não poderemos falar com você até que termine de demonstrar suas provas. Então, precisa nos ajudar, nos dê uma razão para você ter feito o que fez. Viu? Nada. Ele foi orientado sobre como responder ao juiz e ao promotor, e em como responder às nossas perguntas. Eu não sei mais o que fazer. Levante-se. Espere. Labuskacni, olhe aqui. O Herda conseguiu uma lista com os nomes de todos os homens que foram enforcados no ano passado. Deve ter participado de algumas dessas execuções. Todas elas. Repete isso. Eu estive presente em todas. Cento e sessenta e quatro homens foram executados no ano passado. Um número recorde. Bom, sei o que está dizendo. Por que estava presente em todas as execuções? Pierre. Ah, John. Como vai? Bem. Posso sentar desse lado? Pode ser? Sim, claro. Obrigado. Como vai, minha irmã? Surpresa de saber que você está na cidade. Então, qual o assunto que você quer falar? Pierre. O que você sabe sobre os homens que trabalham no Corredor da Morte? Não muito. Bom, eu sei que eles participam das execuções, mas o que eu não sei é... Que tipo de pessoa faz isso? O que leva uma pessoa a querer o trabalho de matar outras pessoas? John, eu não posso responder. Já deveria saber disso. Não digo você. É um garoto de dezessete anos que colocaram para enforcar. Aí você ataca o sistema do mal que você tanto odeia, não é? Pierre, eles jogaram esse menino no inferno. Ele saiu e atirou em sete homens. Agora ele não consegue dizer uma palavra em sua defesa. Você tem contatos dentro do sistema prisional. Eles vão falar com você. Eu vou fazer algumas perguntas, mas você está perdendo seu tempo. Porque os caras que fazem isso, eles nunca falam. Nunca falaram. Diga para manter a cabeça erguida. São as famílias das vítimas. Estão olhando para ele. E aqueles são os pais e a irmã dele, Antoinette. Por volta das dezoito horas, em uma estrada deserta perto da pedreira, o acusado fechou a vã que viajava com os jogadores pela estrada e então atirou nas sete vítimas com uma pistola. Detetive, essa pistola, que está registrada no nome do acusado, é a arma que foi usada para disparar as balas da cena do crime? Sim, é essa, Meritíssimo. Sem mais perguntas, Meritíssimo. Sra. Webber? Sem perguntas, Meritíssimo. O que está fazendo? Eu explico depois. A caminhonete encontrada estacionada ao lado dos corpos também está registrada no nome do acusado? Sim. De acordo com seu relatório, o veículo não estava dando partida. Correto. Ele foi forçado a fugir a pé. Isso é tudo, Meritíssimo. Sem perguntas, Meritíssimo. Por que não perguntou ninguém? Não podemos discutir os fatos. Se admitirmos, vamos tirar a oportunidade de um desfile de testemunhas emocionadas e todo o impacto do caso. Depois de dois dias, não terão mais nada. E assim eles o encontraram. A arma e a vã. É tudo o que eles têm. Isso é tudo? E o que nós temos? Leon está quase em coma. Doutora Slippers não consegue falar. Se amanhã for assim também, senhores, então nosso trabalho estará feito. Boa noite. Boa noite. E o que eu estava dizendo é que um advogado sênior não cuida de um caso de assassinato há 15 anos? Não sei o que disse a Ellie da última vez, mas ele estava mal humorado quando chegou. Mais do que eu de costume? Sou eu quem tem que viver com ele, John. Toma, pega isso. Me parece que ele é culpado por assassinato e você está transformando em um caso policial. Todos os casos que envolvem sentença de morte são policiais. Pode ter sido um racha de rua, já pensou nisso? Ele atirou em sete pessoas treze vezes. Um caso bem ruim de racha de estrada. A única coisa que eu consegui até agora foi manter nossa estratégia em segredo. Mas isso vai terminar quando a defesa começar. Aqui. Olha se isso tem utilidade. O que é isso? É uma tabela de gotas. Quanto você pesa? Uns setenta quilos. Então, John. Você divide oitocentos e quarenta libras-pés pelo peso do prisioneiro, no caso setenta. O que significa que você, John Weber, vai precisar de um metro e meio de corda para uma morte limpa. É isso. Parece que ele era muito bom nisso. Confiavam nele para calcular as gotas. E como sabe disso? Não vai querer saber. E o que mais, Pierre? O que me intriga... É que esses guardas conhecem esses homens que enforcam. Então levam eles para fora e enforcam. Não. Por que isso intriga você? Numa guerra... Não se vê o inimigo como um homem. Você atira em uniformes. Não em homens. Pior que matar um desconhecido é matar uma... Pessoa que você conhece. Matar um desconhecido já é ruim o bastante. Tem que olhar todos eles? Todos os trinta e dois homens que foram enforcados nas duas últimas semanas. Leon estava lá. E o que estamos procurando exatamente? Pode acabar sendo útil descobrir alguma coisa sobre os homens que ele enforcou dias antes do tiroteio. Ele teve... Relações bem próximas com esses homens. E como sabe disso? O meu cunhado tem contatos no sistema prisional. Ele é um guarda? Inteligência. Forças especiais. Ele lutou três anos em Angola. O que tudo isso tem a ver, John? Ele sabe que, em primeira mão, o que matar pode fazer com uma pessoa. Espera aí. Estamos reunindo provas para apoiar sua preconcepção política sobre a pena de morte? Ou estamos tentando descobrir as circunstâncias atenuantes que podem salvar Leon de uma sentença de morte? Ah... Alguma coisa deve ter acontecido a la Buscacne, no final. Esses homens têm razões para matar. Deve ter tido algum motivo. E precisamos descobrir qual. Então nós estamos presos. Olha, eu sei que uma defesa baseada em colapso mental não acontece com muita frequência. Mas é tudo o que temos até agora. A não ser que tenha uma ideia melhor. Tem alguma? Não. Tchau. Obrigado. E aos assessores? Sim, sim, continue. Este é um caso extraordinário em que as provas de acusação são indiscutíveis. E o argumento da acusação é também o caso para a defesa. Em uma acusação de assassinato, a acusação tem que provar que o ato foi ilícito e também intencional. Nós pretendemos provar que não houve ato no qual a lei atribui consequências jurídicas. Está sugerindo que não houve ato quando se tem sete corpos? Meritíssimo, o senhor tem o direito de ser cético. A promotoria tem se empenhado em explicar o que aconteceu. Pretendemos explicar o porquê aconteceu e se o acusado pode ser criminalmente responsável. Bom, é melhor explicar com muito cuidado qual é a defesa, porque estou com dificuldades de entender. Como pode dizer que não houve ato se admitiu que o acusado matou sete pessoas? Com todo respeito, Meritíssimo, o evento na pedreira não está em debate. E sim a brutalidade. A escala dos acontecimentos sete atletas mortos por um único indivíduo exige um exame mais aprofundado. A acusação não apresentou provas de um motivo e parece não ter nenhuma. pretendemos analisar as condições de trabalho do acusado no corredor da morte dentro da prisão de segurança máxima e os eventos que ocorreram lá dentro antes do incidente da pedreira, a fim de encontrar a razão das suas ações. Ações que acreditamos serem inconscientes e que ocorreram devido a sua experiência traumática como guarda. Então, a defesa está afirmando que as condições de trabalho do acusado foram responsáveis por essas ações involuntárias e que, portanto, não são puníveis por lei? Correto, meritíssimo. Isso levanta questões de segurança do Estado, Sr. Webber. Se eu permitir isso, eu não quero nenhum nome. Nem de oficiais, nem de presos. Nenhum. Nenhum. Descute, Labuscakne. Quando estiver lá, vai falar, vai fazer o que disserem ou em breve vai voltar para A Furca, mas com um laço no seu pescoço. Sr. Labus Cacni, por favor, diga ao tribunal quantos anos tinha quando entrou para o serviço de prisão? 17. E por que entrou? Porque se entrar na polícia ou nas prisões, você não tem que ir para o exército. Por que você quis evitar o exército? Eles mandam a gente para Angola, para lutar. Tinha conhecimento que os guardas das prisões de segurança realizavam a tarefa de enforcamento? Não. Não fazia ideia de quais seriam suas atribuições quando você chegou na prisão? Não. Pode nos contar como foi seu primeiro dia lá? Eu fui informado sobre a importância de manter o segredo. Me disseram que eu não podia falar absolutamente nada para ninguém a respeito do trabalho que a gente fazia dentro da prisão. E que se falasse, eu seria punido. Meritíssimo, esse detalhe é necessário? Estamos aqui para entender o que aconteceu na pedreira e não tornar públicas as funções internas de uma instituição governamental cujas atividades devem ser confidenciais ou até mesmo sigilosas. Meritíssimo, o tempo que o acusado passou trabalhando no corredor da morte é crucial para a defesa sobre seu estado de espírito naquele dia na pedreira. Pretendemos levar depoimentos detalhados sobre o estado mental do acusado, em particular sobre suas condições de trabalho. Eu acho que o senhor deveria permitir. É uma questão política. Vou permitir, senhor Webber, provisoriamente. Continue, por favor. O que você vivenciou no seu primeiro dia na prisão, senhor Labuskacni? Bom, eu estava acompanhando o suboficial para ver sete homens na corda. Na corda? É como a gente se refere aos prisioneiros com sentença de morte. Vamos, rápido. Aqueles sete iriam para a forca no dia seguinte. Um de cada vez. Vamos. Você pode contar o que aconteceu quando foi ver aqueles homens? O suboficial disse que eu teria que escolher um, já que eu iria escoltar um deles para a forca no dia seguinte. Então, falaram que iria ajudar a enforcar um daqueles homens no dia seguinte? Senhor, eu prefiro que o senhor escolha um para mim. O garoto novo tem que escolher um. É assim que funciona. Macandla. Macandla. Eu estou com a cor. Hum. Em frente. Macandla. Escolha o Macandla. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Macandla. O suboficial disse a você o que fazer no dia seguinte ao escoltar para o enforcamento? Eu só lembro o que ele disse para seguir e depois assistir os outros. E esse foi o seu primeiro dia? Foi. Diga o que aconteceu no segundo dia. Vamos! Execuções às sete da manhã. A gente chegou lá às seis. Tire ele daí. Tire ele daí. Tire ele daí. Pode levar. Anda. Pode levar. Pode levar. Virem-se de frente para a parede. Sem sapatos e sem meias. Vamos, mais rápido! Virem-se de frente para o lado esquerdo. Fiquem quietos. Virem-se de frente para o lado esquerdo. Fiquem quietos. Vão. Houve algum problema? Houve algum problema, Sr. Labuscaque? Não. Todos faziam o que lhes foi dito para fazer? Eles são ensinados a obedecer. O que acontece se não obedecer? Vamos lá. Vamos lá. Não! Vamos lá. Vá, vamos lá. Vá! Vamos lá! Não! Vá! 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 Segurem firme! Segurem firme! Em frente agora! Vamos! Tem algo a dizer antes que a ordem do tribunal seja cumprida? Tem algo a dizer antes que a ordem do tribunal seja cumprida? Tem algo a dizer antes que a ordem do tribunal seja cumprida? Tem algo a dizer antes que a ordem do tribunal seja cumprida? Você tem algo a dizer antes que a ordem do tribunal seja cumprida? Tem algo a dizer antes que a ordem do tribunal seja cumprida? Obrigado, Freda. Eu não quis olhar para a corda, mas deu pra sentir o cheiro. Era de capacho molhado. O som estava no meu ouvido, como água. Eu senti o meu braço tremendo, mas eu não sei dizer se era eu ou do prisioneiro. Diga-nos com suas palavras o que você observou. Senhora Labuscakna, a corte está esperando. Diga-me o que você se lembra daquele dia. O barulho. Diga-me o que você vê. 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 Da próxima vez, não segure tão firme. Ou ele vai puxá-lo para baixo junto com ele. Aí você vai parecendo um idiota, não é? O suboficial disse alguma coisa depois do que houve? Me disse pra eu não falar sobre os enforcamentos. De nenhum enforcamento. Pra ninguém. Ele disse mais alguma coisa? Que eu faria esse trabalho... Umas duas ou três vezes. A cada duas semanas. Duas a três vezes a cada duas semanas. Ele lhe deu algum aviso ou conselho? Não. Ele forneceu qualquer treinamento para o trabalho que deveria fazer? Não. Foi avaliado ou testado de alguma forma... Para garantir que era adequado para o serviço? Não. Ele lhe deu a opção de escolher... Se queria fazer este trabalho ou não? Não. Lembra do tribunal por quantos dias... Trabalhou naquela prisão... Antes de ser chamado para enforcar aqueles homens? Um. E quantos anos tinha? Eu já disse... Eu... Tinha dezessete. Ainda dezessete. Senhor Webber? Agora seria um momento conveniente para adiar, meritíssimo. Sessão suspensa. Desculpa. Perguntou se eu acreditava no Leão... Quando ele disse que não se lembrava dos disparos. A memória é uma função intelectual. Quando se está inundado pela emoção... O intelecto pode fechar... Assim, a memória também é interrompida. Estão satiados. Não estão gostando do rumo das coisas. Se ele acabar no corredor da morte, vão gostar menos. Tem que forçar o Leão a se lembrar de coisas dolorosas. Acabe com ele. Faça ele chorar. Aí sim, ele vai falar. Esse é o problema. Não fazemos ideia sobre o que ele vai falar. Estamos mergulhando em um túnel escuro... Sem saber o que tem do outro lado. Talvez seja a razão para o que aconteceu. E se essa razão for racial ou política... Como ajudá-lo a se livrar da forca? Como consegue defender aquele homem? Senhora... Eu desprezo qualquer tipo de assassinato. Legal ou ilícito? E o meu filho? Tabo Mocoena. Esse homem não pode sair impune. Ela está certa. Aquele homem tem que pagar pelo que fez. Será feito justiça desse homem. Será feito justiça desse homem. Será feito justiça desse homem. Olha isso. Eben Christian Kuitzi. Mesma idade do Leão. Tinha uma boa filha. De acordo com todos os testemunhos... Era educado. Participou do estupro de uma mulher negra... Após a pressão dos outros envolvidos. Todos eram mais velhos. Então, em um estalo, ele tomou a liderança... Para matar a vítima de forma violenta. Por quê? Não sei dizer. Ele tentava provar alguma coisa para os outros? Esse era o motivo? Nunca vamos saber. Está morto. Enforcaram-o. Sim. E o Leão foi quem escoltou-o. Ele pediu justamente o Leão para escoltá-lo. Por quê? Eu vou para casa, John. Ainda temos muitos casos para Leão. Não. Estamos em alguma tangente aqui. Esses perfis não vão nos dizer nada sobre o Leão... Ou o porquê de Leão ter feito o que fez. Aquela mulher. Aquela que perdeu o filho, a senhora Mocuena. Está certa. Você senta lá e fica retorcendo as mãos... Em cima da pena de morte... Estudando o caso de homens que foram enforcados. Mas ninguém se lembra das vítimas. Como esse cara? Ele e seus cúmplices... Esfaquearam a vítima inúmeras vezes. Ninguém se lembra do pobre homem que perdeu a vida. Ou esse aqui. Esse animal que queimou a vítima no porta-malas do carro dela. Ninguém se lembra do sofrimento dessa pobre mulher. Ou de nenhuma dessas mulheres, desses casos... Que foram estupradas, estranguladas, espancadas, esfaqueadas... Afogadas em seu próprio sangue nos braços de um filho. Ninguém se lembra do sofrimento delas. Ou organiza um protesto... Ou entrega um papel em uma conferência internacional. A verdade é que esses homens são animais. E quando tem uma gangue envolvida... Eles perdem a razão completamente. A única coisa que se deve fazer com eles... É se livrar deles para sempre. Pedro, tem... Alguma coisa que... As relações que o Leon teve com os homens que ele enforcou... Tem que ter tido um impacto nele. Eu preciso ir, Tiago. Boa noite. Boa noite. Vamos. Boa noite. Eu espero que seja feita a justiça. Quem é aquele? Se é quem eu penso que é, vai ser mais difícil. Pode dizer ao tribunal quantos homens foram executados em seu último ano na prisão de segurança máxima? Consulte o registro de execuções que foi apresentado como prova. 164. 164 enforcamentos em um ano deve ter sido um recorde, acredito. É. Esteve presente quando esses homens chegaram à prisão, quando eles foram executados? Estive. Em todas as execuções daquele ano? Em todas. Então passava a conhecer esses homens durante a estadia deles ou durante a sua estadia na prisão? Isso. E quão bem você os conhecia? A gente passava o dia todo com eles. Então você diria que, em alguns casos, desenvolveu alguma amizade com esses homens? Vamos pegar um prisioneiro aleatório se você olhar a lista. É bem um Christian Quincy, por exemplo. Objeção, meritíssimo. Mais uma vez, meu colega está entrando em assuntos que são deliberadamente mantidos em sigilo por respeito às famílias dos prisioneiros executados. Sim, Sr. Weber. Eu pedi para que não fosse revelado nenhum nome. Meritíssimo. Temos que usar um nome neste caso como prisioneiro antes do enforcamento. Pode ter desenvolvido alguma relação com o acusado. Além disso, meritíssimo. As provas fornecidas e os nomes contidos nela são de registro público e não confidenciais. Senhor, o que... O que você acha? Tenho certeza disso. Se o senhor achar melhor. Já concedi à defesa muita liberdade neste caso. Muito mais do que já imaginei que daria. Em um caso como este. Eu espero a mesma solicitude da defesa no futuro. Sr. Labuskacni, o quão bem você conhecia o prisioneiro Eben Christian Kueti? Eu li a Bíblia para ele. Para qualquer prisioneiro que me pedisse isso. Eben tinha 19 anos, certo? Certo. Ele tinha mulher e filha e eu acho que você também tem uma filha, não tem? Esme. Conheceu a mulher e a filha dele? Elas foram se despedir dele. Eu as acompanhei de volta ao estacionamento, pelo jardim da prisão. Elas me agradeceram por cuidar dele. Você acha que Eben deveria ter sido dispensado? Outros homens eram dispensados, então... Por que razão ele também não poderia ser? Disse para ele? Eu teria sido demitido. Pelo sub-oficial? Bem ali? Ordem! Com certeza, é bom levantar. Sim. Achava que Eben deveria ter sido dispensado, mas ao invés disso, teve que escoltá-lo e ajudar a enforcá-lo. Sim. Quais eram as suas atribuições com Eben? Eu media o peso dele, altura e pescoço. Qual era o propósito de todas essas medidas? Para calcular o comprimento da corda. O comprimento da corda era necessário para garantir que ele morresse instantaneamente e você era responsável por isso. Se você calculasse a queda de Eben de forma incorreta, então ele não morreria instantaneamente. Ele sofreria? Isso. Muita responsabilidade, não é? Quanto tempo demora para um homem morrer de estrangulamento, pendurado com o pescoço quebrado, mas com oxigênio suficiente para permitir a atividade cerebral? Se você o deixa pendurado lá, sem levar de volta para a cela, isso pode levar uns 15 minutos. Parece mais uma tortura, não é? Sr. Weber, estou avisando. Aqui não é hora nem lugar para um debate sobre pena de morte. Sim, meritíssimo. Sr. Labuskakny, por favor, diga à corte como se sentiu pessoalmente, medindo o pescoço do Eben, quando o conheceu tão bem e sentiu que ele não deveria ser enforcado. Eu não senti nada. E quando você estava na forca, ao lado do Eben, e o chão acabou se abrindo, o que passou pela sua cabeça? Eu não sei do que está falando. Que pensamentos você experimentou? Nenhum. Quando você conheceu o Eben e sua filha, estava tendo problemas em casa, não estava? Problemas com bebidas e brigas resultou numa separação da sua esposa Magda e sua filha, Esme. E o senhor Labuskakny? Nada. Eu não senti nada. Eu não pensei em nada. Eu só estava cansado. Está nos dizendo que não sentiu nada depois que esse homem morreu? Eu estava cansado. Não teve nenhum pensamento, nenhum sentimento ou emoções. O senhor está bem? Eu não estou me sentindo bem. Meritíssimo, eu quero pressionar. Está se sentindo tonto? Talvez esteja doente. Meritíssimo, eu gostaria de me aproximar. Senhor Weber, se o acusado precisar de atendimento médico, então a sessão será suspensa. Meritíssimo, estou quase no final da linha de questionamento. Você já está no final, senhor Weber. Sessão suspensa. Como pode ser tão cruel? É o seu trabalho protegê-lo e não machucá-lo. Meu trabalho é defendê-lo, senhorita Labuskakny, e estou tentando fazer. Não precisa abusar dele para defendê-lo. Estou fazendo o melhor que posso. Não se importa se ele for enforcado. Me solta! Eu falo com ela. Você escolheu esse lugar pela decoração ou pela clientela? Vi você na TV outro dia, deixando o tribunal. Ser visto com você é uma responsabilidade. Não quer dizer que estamos obrigados a ter encontros secretos em lugares esquisitos? Não posso dar o que você quer. vergonha, minha fonte lá dentro fechou a boca. Estão levando as coisas com mais cautela. Deve ter alguma informação sobre o suboficial. É uma questão de registro público. Eu só quero saber o que estou procurando. Eu não posso levantar a ficha de um suboficial e de outros guardas. Metade desses caras não contam nem para a esposa onde estão trabalhando. Eu preciso achar alguma coisa ou vou enforcá-lo em seis meses. Vai ser enforcado antes disso. Um guarda que também passou pela mesma aprovação. Alguém que gostasse dele. Tem que ter alguém do lado dele. Como você acha que conseguimos o que já temos? Olha, agora você vai me ouvir. Mas escuta, essa vai ser a última informação, tá bom? Eu não vou mais encontrar com você até que toda essa porcaria acabe. Teve uma revolta na prisão, tomou do chame como quiser, no último dia dele, no corredor da morte. E? E foram enforcados a si mesmo. Isso é tudo que eu tenho. Espera, espera. Você sabe como é o sentimento de matar? Eu não. Preciso saber o que ele lembra, o que ele bloqueia. Não consigo falar com ele, a menos que eu saiba o que se passa na cabeça. O que isso fez com você? Você é um idiota mesmo. Yeah! Senhor Weber? Senhor Labuskakli, consulte no registro os seus três últimos dias na prisão, por favor. Conte ao tribunal o que aconteceu no dia 8 de dezembro. Nós enforcamos sete homens. E no dia 9? Foram mais sete. E no seu último dia, dia 10? Mais sete. Mais sete. Foram 21 homens em três dias. Mais um número recorde de execuções para essa quantidade de dias. É. Alguma coisa incomum durante as execuções no seu último dia? Senhor Labuskakli, conte ao tribunal o que aconteceu no seu último dia 10 de dezembro. Vamos! Os prisioneiros a serem enforcados naquele dia ficaram difíceis, de alguma forma. Senhor Labuskakli, o senhor contou ao tribunal sobre o seu primeiro enforcamento. Agora conte o que vivenciou no seu último. O sub-oficial pensou que eles já estavam entregues. Os cretinos chegaram! Eles é que tem que morrer! Fala a boca! Mas eles não estavam. Seus cretinos! Tire ele! Vamos mudar! Tire ele! Ei, venham ajudar! Vamos, rápido, ajudem! Ajudem! Segurem com força! Segurem com força! Seus filhos da mãe! Mote ele aí mesmo! Tranque ele de novo! Tranquei todos! Precisaram de muitos homens para tirarem todos de lá. Eu não vou sair daqui! Vamos! 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 Abre aqui! Cuidado! Cuidado! Tire aqui! M influenceo! Peguem ele! Tire aqui! Vai, vai, vai! Me larga! Vamos! Voltam! Prosse! Bora, bora! Vai, vai! Sim WILLISo! Me larguem! Láguem! Segura! Segura! Vistam a camisa de força! A ordem é que eles fossem levados de camisa de força e enforcados a si mesmo. Vamos! Vamos! De novo! De novo! De novo! De novo! De novo! Vai! De novo! De novo! Vai! De novo! 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 Afastem-se! Puxem ele para cima! Rápido! Rápido! Puxem mais alto! Subam até a minha mão e soltem no três. Um, dois e três! De novo! Puxem ele! Mais alto! Vamos! Vamos! Levantem mais! Rápido! Rápido! Levantem ele mais alto! Puxem! Puxem! Não toquem nele! Um, dois e três! Agora sim! Vão se limpar! E o que houve depois do enforcamento? Quais foram suas atribuições? Senhora Manrae, o propósito desta prova é mostrar que o processo de execução foi traumático para o acusado. Tenho certeza de que o Estado pode admitir isso. Estou certo, senhorita? Estamos preparados para admitir. Há necessidade de mais detalhes neste assunto, senhor Weber? É o controle de danos. Querem fazer com a gente o que fizemos antes? Meritíssimo, estamos gratos pela concessão feita pelo Estado, mas vamos ter que continuar com esta evidência. Estamos conscientes do nosso dever de evitar evidências desnecessárias, mas também estamos conscientes do nosso dever de apresentar o caso da defesa por completo. Senhor Labuscakli, continue. O que aconteceu depois dos enforcamentos? Venham até aqui e tirem esses imbecis das camisas de força! Foi uma coisa initiative. Isso está maisufada! O que foi? Pode deixar, eu ajudo. Obrigado. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pai Nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente tirou na moeda para ver quem levaria os corpos para o cemitério. E eu perdi. Amém. Ata! Ah! Ah! Não! Ah! 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 Asaya! Droga! Vamos lá. 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 E aqui não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Disculpe, Meritissimo. Desculpa, aceita. Que isso não aconteça de novo. O senhor tem outra pergunta para esta testemunha neste momento, senhor Weber? Meritíssimo, eu não tenho mais perguntas. Obrigado. Senhorita Marais? Sim, Meritíssimo. Então você disse que o processo de execução e o trabalho no fosso deixaram você perturbado. É isso que está dizendo? Você precisa falar. As provas precisam ser gravadas e um aceno de cabeça não vai ser gravado. A senhorita está certa. Fale alto e de forma clara as suas respostas. Então você diz que o processo de execução e o trabalho nas covas deixaram você perturbado. Sim. Mas não era você que brincava nas sessões da prisão, incluindo a sala de forca, o fosso e até mesmo a capela? Não. Deixe-me tentar refrescar a sua memória. Você se lembra da ocasião em que você deu um susto num guarda, pintando seu rosto com giz branco e se escondendo em um dos freezers na sala de autópsia? Não fui eu. Mas você sorriu quando eu lembrei desse incidente. Por quê? Eu não sabia que tinha sorrido. Então qual a sua resposta? Você lembra do incidente ou não? Eu ouvi falar. Você se escondia e assustava os prisioneiros, imitando sons de fantasmas. Não é verdade. Você molhou os outros guardas com uma mangueira, enquanto limpava o fosso. Alguns se molham enquanto limpam. Você colocou um pequeno cigarro na boca de um prisioneiro executado, antes de fecharem o caixão. E a fumaça começou a sair, enquanto a família estava lá, para o funeral. Não fui eu. Tudo o que tem que fazer é responder sim ou não. Se alguma explicação for necessária, eu vou pedir uma. Caso contrário, você pode deixar suas explicações para mais tarde, quando seu advogado for reexaminá-lo. E não fale com a senhorita Murray. Direcione suas respostas para mim. Você coleciona colares? Não. Novos caixões chegaram. Com tampas que vieram em dois pedaços, uma peça de cabeça e outra peça maior para o corpo. Sendo assim, poderia colocar seus dedos entre a peça da cabeça para abrir o caixão. Já vinham com pequenos colares de plástico sob a tampa. Não é verdade? Tinham amarelos, verdes, brancos e até mesmo cor-de-rosa. São arruelas. São arruelas, você diz. Sim. Você colecionava essas arruelas. Guardava cada arruela de cada prisioneiro que escoltava para a forca, não é? Olha, não é bem assim. Você tem uma arruela de cada caixão com entalhos em um revólver de seis tiros. Você fazia isso? Porque havia uma competição entre os guardas para ver quem colecionava mais. Não era? Eu fui obrigado a fazer o trabalho. Por favor, olhe para as fotos. Essas são as arruelas que colecionou antes de ser preso, correto? Correto. Você as manteve na sua gaveta. Essa foto foi tirada na sua casa quando a polícia revistou. Você já havia colocado as arruelas do oitavo e do nono dia, não foi? Você tem que falar. Sim. Eu sugiro que o seu argumento de que esteve transtornado por conta das execuções e do trabalho que tinha seja apenas fachada e que, de fato, você realmente gostou do trabalho. Você se acostumou rápido a esse trabalho especial, não foi? O trabalho especial de matar. Isso deve ter feito você se sentir importante e poderoso, sabendo que poderia matar e não ser processado por isso. Ninguém além de nós sabia do trabalho que fazíamos. Então, como é que isso me torna importante e poderoso? Não me faça perguntas. Você sabia que era imune a um processo que tinha as bênçãos da lei, não sabia? Nós não matávamos o homem da forca, sim. Contudo, você contou ao tribunal que teve que puxar um prisioneiro pelo pescoço e depois soltá-lo, correto? Sim, mas nós não tocávamos no prisioneiro. Nós só podíamos tocar na corda. Foi o que o suboficial nos mandou fazer. Mas você o soltou de novo para que o pescoço dele quebrasse de vez, não foi? Sim. Então, nesses casos, o executador puxou a alavanca, mas não foi a mão dele que quebrou o pescoço do prisioneiro, foi? Suas mãos, sim. Meritíssimo, com todo respeito, o questionamento é um argumento e não uma pergunta que a testemunha possa responder. O senhor disse que o estado mental do acusado era relevante e cada informação tem influência sobre o seu estado mental. Por isso, eu gostaria de ouvir a resposta. Você fisicamente ergueu o prisioneiro e depois deixou que ele caísse para que pudesse morrer. Sim. Quando os pescoços quebravam depois que o alçopão se abria, você disse que era a mão do executador que tinha causado as mortes. Sim, era a mão dele. Assim, da mesma forma, quando você puxou um prisioneiro para cima e depois deixou ele cair e o pescoço dele quebrou, não foram as mãos do executador que o mataram, foram? Eu entendo você. Então foi a sua mão que o matou e foi a sua mão que matou aqueles homens na pedreira, não foi? Foi. Você não consegue se lembrar do que aconteceu na pedreira, não é isso que disse? eu já te contei o que eu consigo lembrar. Alega não se lembrar dos disparos. É assim que devemos entender a sua evidência? Eu juro que eu não consigo lembrar. Então, a sua defesa não é que você não atirou neles, mas sim que você não se lembra de atirar. É assim que devemos entender? O meritíssimo não é o acusado que responde às questões da lei. Só eu posso responder a esse tipo de questão da minha colega. sem mais perguntas, meritíssimo. Sr. Weber, gostaria de falar novamente com o acusado? Sim, meritíssimo. Os matou. Todo mundo sabe disso. Não é mesmo? Não é mesmo, Sr. Labuskakny? Eu não sei. Quer dizer, deve ter sido eu. Mas eu não, eu não entendo. Há dois anos, você era um aluno perfeito e ativo na igreja. e agora está aqui num tribunal acusado de assassinato. Como isso aconteceu? Eu não sei. Era um marido, um pai. Agora nem sua mulher, nem sua filha visitam você na cadeia e não comparecem ao tribunal também. Não. o que provocou essa mudança, Sr. Labuskakny? Conte para nós o que houve, as razões que o levaram a atirar. de primeiro texto Não, eu não sei falar, eu não sei falar, ou não sei falar, Sra. Lobuscakne! Sra. Lobuscakne! Sra. Lobuscakne! Estava tendo problemas, não estava? Então, por que não foi até o suboficial pedir ajuda? Um psiquiatra poderia ter ajudado. Por que você não me disse? Antes que eu começasse a machucar minha esposa. Sra. Lobuscakne! Antes que eu perdesse tudo. Antes que eu matasse sete pessoas. Sra. Lobuscakne! Por que você não me disse? Agora chega. Bailey! Por que você não me disse? Retirem o acusado do tribunal. Ordem! Se eu soubesse que era isso que o senhor iria fazer, não teria permitido. Sessão suspensa. o senhor é o senhor. Felipe! Bom dia, o senhor! Bom dia, vamos lá. É, espera. Sim, vem aqui. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Amém. Esses casos vão para os advogados juniores porque ninguém se importa. Os juízes pronunciam sentenças de morte em nome da lei. Os funcionários da prisão dizem que são apenas testemunhas. É o executor que faz a matança. É negação de responsabilidade por todo lado. E qual é a desculpa do executador? É culpa da gravidade, suponho. Diga, com suas próprias palavras, o que você viu? Sr. Labuscakne, o tribunal está esperando. O que aconteceu depois que o senhor quase teve um acidente com Havan? A pedreira, Sr. Labuscakne, conte o que se lembra. Você o seguiu até a pedreira e quando chegou ao fim da linha, o que aconteceu? O que aconteceu, Sr. Labuscakne? O que o senhor viu? O barulho. O barulho. O que aconteceu? O barulho. O barulho. O barulho. O barulho. O barulho. Está conduzindo a inspeção no próprio lugar? O barulho. Francamente, estou surpreso que Caitlyn permitiu. Eu já esperava estar com um caso como este encerrado. Muito bom. Obrigado, senhores. Eu queria começar deixando o réu parado na porta da caminhonete. Assim podemos medir a distância exata de lá até a van. Ah, eu gostaria que o acusado levantasse o braço e apontasse para a van. Podemos concordar que a distância não é maior que 10 metros? 10 e meio, eu diria. O que mais? Não, 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 não. Leon. Ei, Leon. Ajudem. Por que nos trouxe aqui? Juiz, acreditamos que este foi o gatilho para que ele tivesse uma reação impensada. Por isso agiu inconscientemente. Algo a ver com esta porta. Gostaríamos que o tribunal tomasse nota da estrada sinuosa e ondulante que conduz até a pedreira. E as pedras da estrada? É preciso ter muita consciência considerando o esforço para dirigir em uma estrada tão ruim. Sim. Se não houver mais nada, podemos voltar ao tribunal. Juiz, eu tenho mais um pedido antes de terminarmos a inspeção. Abra passagem. Abra não! Justo. O que viemos ver aqui, Sr. White? O suboficial seria generoso bastante para puxar a alavanca e abrir o alçapão? Leon... Leon... Leon, o que eu fiz hoje... Só quis tentar... Eu sinto muito. Pelo que eu fiz... Eu sinto muito, John. A lista dos nomes dos homens que foram enforcados na prisão de segurança máxima pode parecer uma lista qualquer com nomes, datas e números. Nada mais que um rebanho anônimo. Mas para Leon Labuskacni eram pessoas reais que entraram em sua vida. Ele os preparou, colocou em suas células, os acordou, checou se estavam alimentados, levou para o chuveiro e para os exercícios no jardim. Conheceu as famílias, sentiu, os tocou, leu suas cartas, os estudos da Bíblia e aí teve que levá-los para a forca. Alguns ele teve que matar com as próprias mãos e depois teve que cuidar de seus corpos nus e os enterrou. Não. Para Leon Labuskacni, esta não é uma lista abstrata de nomes ou um rebanho anônimo. Mas a lista está incompleta. Porque falta um nome. E este nome é... Leon Albert Labuskacni. Isso é ridículo, Sr. Webber. É mesmo? Ele passou seu tempo preso com eles. Compartilhou cada momento dos últimos dias de vida e então foi forçado a testemunhar os horríveis detalhes de mortes aceitas e concedidas. Ele já foi condenado a morte, como todos os outros. Isso é uma submissão ridícula. Não é ridícula, Meritíssimo. Ridículo é... É a negação do que nós fizemos com este jovem. Meritíssimo. Senhores, não se pode pedir a um homem que seja pastor e carneceiro ao mesmo tempo. Senhorita Murray. Tem uma resposta final ao argumento da defesa? Meritíssimo. Senhores assessores. Eu gostaria de relembrar que este é um caso de assassinato. Um caso de sete assassinatos. E que o tribunal deve declará-lo como tal. Leon Labuscakne, treinado fisicamente na arte de matar. Reuniu suas vítimas para uma área isolada, onde atirou e matou todos eles. Ele não tem sido uma boa testemunha, apenas invasivo e sem respostas. E agora ele tenta a indulgência do tribunal com uma defesa artificial e um esforço pouco convincente para salvar a própria vida. O JP disse que não vão dar o julgamento amanhã. Aparentemente precisam de mais um dia. Me pergunto por quê? Talvez um dos assessores não esteja de acordo com o veredito proposto e o juiz prefira uma decisão unânime. Estão apenas sendo cuidadosos, tomando tempo. Péssima notícia para você. Eles levam mais tempo com uma convicção do que uma absolvição. O JP vai querer escrever um apelo à prova de julgamento. Tenha uma boa noite. Você também. Foi bom seu argumento final. Eu acho que eu cheguei em casa. Deixa eu ver. Essa aqui. Nossa, a chave não entra. Quer conversar? Enni disse que desaparece com frequência. Várias vezes por dia. O que é isso agora? Um dos seus interrogatórios? É. O que está acontecendo, Pierre? Estamos sozinhos e você está bêbado? Qual é o problema? Você não está de folga hoje, não é? Esteve em alguma operação? Bombardeamos uma casa. Era isso que queriam ver? É. É o seu trabalho, não é? É, é o meu trabalho. Eu sirvo este país. Este é o meu dever. E é por isso que eu faço. Então por que está bêbado e chateado com isso? Não, não é? Não, não. Não, não. Isso é o seu trabalho que está gravando. Não, não, não. Está mesmo que está gravando. Eu sei lá. Isso está gravando. Não. Não, não. Sra. Labuscacne, por favor, de pé. Não estamos unidos em nossas descobertas sobre os fatos. Portanto, haverá um veredicto majoritário. Vou ler o julgamento da maioria. E o seu veredicto, e não a opinião do membro dissidente, será o veredicto deste tribunal. Sr. Labuscacne, como o Sr. Advogado de Defesa levou adiante o argumento de que suas ações não eram conscientes ou voluntárias conforme exigido por lei, este tribunal o considera culpado da acusação de assassinato. No entanto, devido aos eventos extraordinários que levaram as suas ações na pedreira, o tribunal considera as circunstâncias presentes atenuantes. O senhor está, portanto, condenado a 20 anos de prisão com a possibilidade de liberdade condicional, baseada em seu progresso em um programa de tratamento psiquiátrico supervisionado por um psicólogo designado pelo Estado. Graças a Deus! Graças a Deus! Meus parabéns! Eu não imaginava que alguém conseguiria isso. Não vai ser uma decisão popular para nenhum dos lados. Alguém disse uma vez, no círculo da matança não existe um começo ou um fim, apenas mais matança. Quem sabe abordemos isso em outro nível. Cuide-se. Senhora, muito obrigado. E aí E aí E aí Viva o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. Viva o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. Viva o dia, 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 o dia E se eles falam sobre você e mim, eu me sinto bem. Ninguém poderia desejar um grande amigo. Eu acroço para o céu e as paredes se descanso e encontro minha ajuda. O último respirador é um sonido lento. Mercado de ángeles, onde você está agora? Mercado de ángeles, onde você está agora? Mercado de ángeles, onde você está. Mercado de ángeles, onde você está agora? Eu gosto de maestro. Tchau. 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 Tchau.